Exatamente, exatamente. Aí teve o discurso do Tadeu, que foi, eu achei interessante, mas eu acho que esse elenco já está aquém de qualquer, ou além de qualquer ajuda nesse momento, porque os efeitos desse discurso foram desastrosos para algumas pessoas. O Pazinho, o cerne ali, o caminho que o Tadeu resolveu usar foi falar da voz, da voz e de como as pessoas são compreendidas no que dizem. Eu achei que foi muito interessante, foi muito rico, foi um discurso, um texto legal, em que ele faz uma comparação das três vozes e aí, de certa maneira, ele já puxa um gancho do que vinha sendo a principal fonte de elogios sobre a Raquel nessa última semana, que era o fato dela ter cantado na festa, das pessoas terem achado bonito e terem visto isso, que estava meio sumido ao longo do jogo, que ela não tinha exposto tanto, e aí colocou isso em comparação à voz da entonação bizarra da Alane, que faz a vozinha fofa e também faz a sepultura, e da Beatriz, que tem aquele jeitão meio aloprado, meio diferente, e aí ele falou o seguinte, É impressionante, é um fenômeno, claro que no BBB, mais importante que os superpoderes vocais de cada uma é o conteúdo propagado por essas vozes, mais ainda, o que as pessoas estão ouvindo? É legal ser confiante, mas cuidado com o já ganhou, cuidado com o já perdeu também, imagina chegar aqui fora e ver que você entendeu tudo errado e por isso estragou as chances que tinha, Você é daqueles jogadores que vão buscar o gol, o gol da vitória, até o apito final? Ou está satisfeito com o empate? Quem é você? Vem descobrir aqui fora a Raquel, então ele usou também essa história do quem é você, assim que ele falou, ele já tinha falado um pouco antes do quem é você, ela já sabia, Mas daí acho que vai a gente discutir esse recado do Tadeu pra casa, que é mais uma vez, mais uma semana, ele falando, galera, vocês estão vendo o que está acontecendo, mas tentem não ver, tentem de alguma maneira não ver o que está acontecendo, confiem, façam por onde, arranjem caminhos, e eu acho que é um discurso importante, e eu acho que desde a época do Bial, sempre teve um esforço pro discurso direcionar a casa, mas inevitavelmente a eliminação sempre é um recado muito mais eloquente do que qualquer apresentador pode falar, então muitas vezes o Tiago Leifert, por exemplo, o próprio Tadeu tentava construir todo um caminho de que nada estava perdido e vem pra cima e sei lá o que, mas o efeito disso, quando está sempre saindo de um lado, quando está sempre sendo eliminada a mesma galera e tal, fica muito óbvio, e acho que é normal as pessoas darem mão a desanimada, tanto que esse discurso do Tadeu serviu pra deixar a Alana e a Beatriz muito mais confiantes do jogo delas, no sentido de que, ó, nós temos que ser espalhafatosa mesmo, vamos se jogar na piscina mesmo, vamos berrar mesmo, e a Lady, nós vamos atrás da Lady agora mesmo, e é isso aí e tal, e vamos. Então, e em contrapartida, o que o Tadeu está tentando fazer às pessoas, eu sempre acho que o Tadeu tem dois alvos nesse discurso, que é a Fernanda e a Pitel, que são duas pessoas que tem uma, um, 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 obviamente que são muito, né, polarizados como todo mundo nesse BBB, mas ele tenta de alguma maneira fazer com que elas saiam do quarto, e toda vez que é eliminado alguém, elas ficam com mais certeza de que tudo já estava perdido, sei lá o quê, sei lá o quê. No final das contas, serviu esse discurso, imediatamente depois, pra deixar a Alana e a Beatriz ainda mais estridentes, e a Fernanda e a Pitel ainda mais entregues, e a gente vai falar bastante sobre tudo que a Fernanda falou na madrugada e tudo mais, mas eu queria que o senhor ajudasse a destrinchar esse discurso do Tadeu e o efeito dele na casa. Olha, Chico, eu acho que o Tadeu, ele vem se repetindo um pouco na lógica do discurso dele nas últimas semanas, que é justamente ante a derrota, né, não assuma a sua derrota. Só que isso vai irritando. Eu acho que o reflexo do que aconteceu com a Fernanda essa madrugada era a irritação. Eu, no lugar da Fernanda, estaria extremamente irritado, porque assim, beleza, já entendi, já entendi que eu não posso desistir, mas o que eu vou fazer se tá todo mundo saindo, se todas as apostas e todos os caminhos que eu faço estão dando errado? Tá muito difícil pra quem tá lá dentro se apegar ao discurso do Tadeu. Não tem o que fazer. E quem tá ganhando vai continuar achando que tá indo bem e que tá ganhando. E quem tá perdendo vai ficar cada vez mais desanimado. Tá muito difícil não entregar a vitória. Tá muito difícil se manter confiante. E acho que a principal reação do discurso do Tadeu é irritar quem tá perdendo. Não que seja a intenção dele, mas acontece. Eu ficaria extremamente irritado. Ele tá irritando os perdedores do meu bebê. E eu acho que tem um ponto fundamental que as pessoas estão esquecendo lá dentro. E o Tadeu até, em algum momento, ele pontua isso minimamente. Que é o seguinte. O BBB só é vencido por uma pessoa. Sim. Todos os anos. Sempre. Mas quem consegue ter um bom papel dentro do BBB, não precisa ter ganhado. Quem se entrega muito cedo no jogo, quem desiste muito cedo no jogo, vai sendo esquecido. Porque não marca as pessoas. Mas o grande lance é menos assim. Quem vai ganhar o prêmio e o que você vai contar nesse programa até o final? Sabe? O que você tem de bom ou de ruim, ou de mais ou menos, pras pessoas entenderem aqui fora qual é a sua? Eu acho que o discurso dele passa um pouco por isso. E eu acho que os participantes podiam ter isso um pouco mais em mente. Sabe? A Pitel fica lá chorando pelos cantos. Tipo, ah, pô, tudo que eles fazem já tá bom e tal. Beleza. O que você está fazendo? Porque ela tem um núcleo de pessoas que dão aqui fora, que gostam dela e tudo mais. Então. E que ela poderia aproveitar um pouco melhor se ela se apresentasse de uma maneira um pouco menos derrotista. Então, eu ia falar sobre isso. O Tadeu, você falou, ah, parece sempre que ele tá falando de certa forma pra Fernanda e pra Pitel. E talvez ele esteja fazendo isso justamente porque elas sejam as únicas ali, do outro grupo, que tenham uma torcida um pouco mais volumosa aqui fora. E que se elas fizessem movimentações importantes, talvez elas conseguissem dar uma mínima mexida no jogo. Eu acho que a Fernanda e a Pitel são as únicas do Gnomo ali que tenham uma torcida mais volumosa aqui fora. Então, assim, por isso que ele provoca elas. Porque depende delas ali, o confronto com elas, da Fernanda com as fadas, da Pitel com as fadas, poderia ser positivo pra elas se elas fizessem movimentações importantes. Eu também já tô meio derrotista, meio irritado com o discurso do Tadeu, porque eu acho que não tem mais chance. Nada que a Fernanda e a Pitel fizer tem chance. Mas, se elas tivessem feito um pouco antes, não sei o quê, talvez tinha mais. A Fernanda, afinal, derrubou uma fada, né? Então, assim, ela tinha que se mexer, ela derrubou a grande fada, a Deniziane ali. A mãe das fadas. A mãe das fadas, a fadona. A fadona. E, mas no final das contas, eu acho que o principal eixo da história toda é a seguinte. O Tadeu tinha que virar pra eles e falar assim, galera, tá bom, parece que o Davi já ganhou essa porra, meu. Agora vocês precisam ver quem é que consegue uma vaga pra Fazenda. Qual de vocês vai brilhar o suficiente pra chamar a atenção, não mais do público, mas do Carelli? Qual de vocês merece? Qual é? Qual é? É o BBB enquanto seletiva da Fazenda também. Porque é um fator importante. E qual é que eu tô usando a Fazenda? Mas eu digo pra esse mundo pós, né? O BBB é uma seletiva de outras oportunidades que as pessoas podem aproveitar ou não. Então eu acho que o que fica faltando aí é assim, beleza, o Davi já ganhou. Agora é entender quem consegue uma vaga pra Fazenda, Lucas.